Oi todo mundo, no vídeo de hoje é o testando truques estranhos 5. 5? Gente, estamos no 5. Vocês pediram muito, 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 muito pra eu trazer o 5 aqui. E dessa vez eu vou pedir 25 mil likes nesse vídeo. E se tiver 25 mil likes na semana que vem... Gente, vai ser assim ó, rapidinho, rapidinho. Semana que vem eu já trago o número 6 pra vocês. Então tá bom, dá o like aqui. Não esquece de me acompanhar em todas as redes sociais, estou SOSDeb em tudo. E é claro, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas pra ver o vídeo. Agora chega de blá 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 e vamos ver o vídeo. Esse é o primeiro truque, vocês que deixaram as dicas nos comentários aqui do vídeo. E é pra passar esmalte, quando a gente passa esmalte e depois coloca na água bem gelada. Que o esmalte vai secar na hora. Então eu separei aqui um copo com bastante gelo, água. Tá super gelado isso. E aí eu separei o esmalte aqui, eu vou passar na minha unha. Já tô com esmalte, mas eu vou passar por cima e ele tem que secar de qualquer jeito. Então eu vou pintar minha unha. Vou pintar essa unha aqui. E aí tem que secar. Não sei se esse truque dá certo. Na minha cabeça eu acho que vai borrar o esmalte. Vai ficar com bolha. Sabe quando a gente põe no ventilador ou no ar? Que ele fica com bolinha? Eu acho que vai dar isso, mas... Tu só vai botar em uma unha a unha. É, só vou fazer em uma unha pra gente testar e ver se dá certo. Porque se der em uma vai dar em todas, né? É meio óbvio, né? Eu não vou pintar ela inteira, vou usar só na pontinha assim. Agora eu vou fechar aqui o esmalte. Ó, aqui tá água. Eu passei uma cavadinha só de esmalte. Então tá mega molhadinha. Eu vou colocar o dedo aqui. Eu vou cuidar pra não bater num gelo. Se não, aí bora. Ó, meu Deus, tô muito gelado. Quanto tempo será que eu deixo? Deixa um minutinho. Ah, um minutinho. Um minutinho meu dedo cai. Meu dedo gela. Ah! Não aguento mais. Ah, não deu certo, ó. Não deu? Oi. Fala na missão. Será que é mais na pontinha? Ó, na pontinha secou mais. Será que eu fiquei com a ponta mais... É, foi com a ponta que ficou. Tu não botou o dedo todo? Botou? Botei, mas é que tava muito gelado. Vamos tentar de novo. Vamos tirar a prova real. Na ponta da unha ficou. É bem sequinho, mas no resto não. Então eu vou passar mais uma camada no outro dedo aqui. Eu espero que funcione, porque... Olha! Eu acho que funciona. Porque se funciona só na pontinha de um... Ó, eu não passei no dedo inteiro. Passei só numa parte da unha. Eu vou mergulhar. Ó, mergulhei bastante o dedo. Ai! Tá gelado. Não! Ah! Tá muito gelado. Será que já deu? Eu não sei quanto tempo tem que deixar. Acho que uns 30 segundos, será? É, tá bom. Ah! Deixa eu botar mais um pouquinho. Tá bom, né? Tá gelado. Nossa! Ah! Eu acho que seca, ó. Seca. Eu acho que tem que deixar mais, porque saiu um pouquinho de esmalte, mas eu acho que funciona. Acho que tem que deixar pelo menos um minuto. O problema é que é uma mão, né? Não trabalha isso aqui. Vamos ver. Ai, mais ou menos. Mas eu acho que deixa mais tempo e ele seca. Então sim, gente, esse truque funciona. Ó, como ficou aqui o dedo. Ele tá só molhado. Mas acho que secou, ó. É, dá um secante. Ah, eu acho que dá certo sim. Dá certo sim! Ai, tá secando! Eu acho que tem que botar um pouquinho na água gelada e depois tirar e esperar um pouco. Que aí vai secar logo o esmalte. Ai, arrasou! Só assim, gente, é muito gelado. Mas assim, esse truque está aprovado. Seca sim o esmalte. Esse próximo truque é fazer pipoca com a chapinha. E eu tô muito cagada pra esse truque. Eu tenho aqui pipoca normal, assim, de pacotinho, sabe? Que tem direto milhinho. Então eu vou pegar um aqui. Ai, eu vou tentar! Eu vou colocar aqui e eu vou... Será que eu fecho? Fecho, né? Eu acho que dá pra fazer com ferro também o seguinte. Será que dá? Ai! Ai, já botei a chapinha pra esquentar. Mas eu acho que ela não tá... Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa. E eu botei ela pra esquentar. Ela tá com 450 graus. Ainda não tá. Eu acho que ela não tá quente o suficiente. Eu vou botar aqui. Ai, eu tô muito nervosa. Ai, meu Deus! Eu vou botar aqui. Tá. Ai, meu Deus. Será que dá certo? Eu tô muito nervosa. Será que vai? Não sei, não deu. Ai! Eu tô muito nervosa. Ai. Imagina se não dá? Vai ficar muito chateada. Meu Deus, imagina se explode. Se pega fogo. Ai, meu Deus, que nervoso. Que suspense. Será que vai? Eu tô muito nervosa. Deu! Deu! Olha aqui! Virou aqui no bloquinho. Funciona, cara! Funciona! Nossa, que demais! Melhor truque da vida. Melhor truque. Dá, amei. Dá super certo. Dois truques dão certo. O único problema é fazer uma por uma, né? Gente, que demais, amei. Arrasou, tá muito sério. Esse próximo truque é com cebola e água. A gente tem que botar água na boca, ficar segurando e cortar cebola. Eu confesso, gente, que já tá ardendo meu olho aqui. Eu tentei descascar um pouco a cebola, mas assim, tá ardendo demais, demais o meu olho. E então eu já, nessa parte que eu descasquei, eu vou cortar cebola. Mas antes eu vou colocar água na boca, vocês deixarem essa dica aqui nos comentários do vídeo. Então vamos lá. Ah, tá isso aqui! Isso, água na boca. Pode cortar. Não tá chorando mais. Funciona! Porque antes de cortar, já tava ardendo meu olho. Cortou e parou, daí... Não, aí quando eu comecei a cortar e botei água na boca, parou. Opa! Agora voltou. Peraí. Tô entendendo tudo. Eu vou botar o tradutor aí embaixo da agenda. É? Já vai dar essa dica pra vir, né? Pode engolir água já. Gente, funciona! O cheiro de cebola fica. Eu fico sentindo o cheiro de cebola, mas o olho não arde. Agora ele tá ardendo de novo. O que seria isso? Porque se a gente põe água na boca, hidrata o olho. Não sei, gente. Mas funciona sim esse truque da cebola. Errou! Nossa, funciona real. O próximo truque é com pasta de dente. E é pra aumentar os lábios. Esses dias até fiz um vídeo aqui no canal pra passar canela nos lábios. Os canelas... Os canelas, tudo não. Os lábios aumentam, eles ficam um pouco mais inchados e parecem lábios de Kylie Jenner. E tem a dica também, pasta de dente, gente. Passa a pasta nos lábios, espera mais ou menos um minuto e meio e depois tira com papel toalha. Então vamos ver se dá certo, se meus bens vão ficar grandes e vai aumentar. Eu tô de batom, eu tentei tirar, mas é batom mate e não sai muito. Tá, vamos passar. Eu peguei pasta de dente e vou passar no dedo mesmo, eu acho melhor. E... Será que... Eu acho que isso aqui dá certo, hein? Deve arder. Então eu vou passar no lábio. Quem quiser pode passar com cotonete também. Eu acho que também dá certo. Mas eu vou passar com o dedo. Porque aqui não temos cotonetes, no caso. Não temos quase nada no apartamento ainda. Gosto ruim? Se eu me... Eu escovando os dentes e me engasgo já com pasta de dente? Mas isso sim. Eu acho que se passar um pouquinho do lábio também não tem problema. Porque aí deixa mais... Bocão de Kylie. Karidzana. Não. Arde. Arde. Bom, conta aí um minuto. Eu vou limpar meu dedo aqui. Assim, vai no olho também. Eu tenho um olho sensível. Você botar água dentro da boca, não arde? Que nem a cebola? Ó, minha boca tá estranha. E entra um olho de pasta de dente nos beiços. Nos beiços não. Porque tá nos beiços, né? Eu entro na boca. Eu sinto arder muito mais do que... Eita! Muito mais do que... Tudo é bom. Ai. Eu sou muito desengonçada. Arde mais do que a canela. Bem mais do que a canela. Tá ardendo, inclusive, bastante. Tem menta? O mentol. Não sei, gente. Esse aqui que eu tô usando. Eu acho que qualquer pasta de dente funciona. Já foi um minuto. Gente, tá falando já... Sério? Mas eu não tô vendo a diferença não nesses beiços. Ah! Eu vou tirar. O celular. Vou tirar tudo aqui. Ai, gente. Não me diferença. Talvez se eu deixasse mais tempo. Gostei ruim. Tá vendo a diferença não? Tá achando maior? Não. Já sim. Já é a mesma coisa. Então, gente. Tem um gosto bem ruim. A minha boca tá ardendo. Mas não achei que eu fiz diferença. Talvez se eu tivesse deixado mais tempo, deixou minha boca vermelha, né? Mas não deixou ela maior. Não acho. Mas arde muito. Arde demais. Nos buraquinhos da boca, sabe? Nos risquinhos da boca. Não achei que funcionou comigo. Talvez eu tenha feito errado. Mas não. Esse truque não funcionou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do joinha. Vamos atingir 25 mil likes. Semana que vem eu já posto a parte 6. Vai! Testando truques bizarros. Então comentem aqui embaixo qual o truque que vocês querem que eu teste. Não esqueçam de ver os outros. Que tem mais quatro. Se eu sei que não tem outro. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau!